Essa semana tem vídeo todo dia, ihuuu. Deixa o like se eu trouxe, se inscreve no canal e ativa o sininho e compartilha com sua tia. Fala pessoal, começando mais o vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. O que é o rapaziada pessoal desse carro aí? Se não fosse que deixaram lá embaixo, falaram na quadra. Tá na quadra? Quem mandou isso lá pra quadra? Ele vai crescer, vai crescer. Alguém mandou esses caras aí pra quadra que chegou aí? Não. Ué? Só sair andando. Não. Porra, eu odeio, eu gosto de quando chega assim já, tá ligado? Chega desse jeito, vai na minha favela, chega aí, irmão. Pera aí, então. Chega, então demorou e tal, vamos ver essa porra aqui, velho. É, chega sim, chega não. Samurai Shin, essa porra aí? Esses cowboy do caralho aí, vamos ver o que essas melas tá querendo, velho. Vamos ver, vamos ver. Fiquei pra esperar do lado do carro, foi? Isso aí, tá aqui na quadra. Fiquei pra esperar e não tá. Valeu. E aí, tranquilo? Tá, tá tranquilo, dá um papo. Tá em choque, cara. É, tá em choque, pô. Mas foi vocês chegar com o carro aí? É, pô, vocês escorreram o barato com os jovens. Escorreu tudo. Porra, ô, cê é idiota, ô? Ô, pai. Oi. Cê é idiota? Por quê? Mano, cê viu quem chegou pra cê falar que era dos caras da Yakuza, caralho? Ué, mano, tá... Yakuza. Yakuza. Porra, vem cá, vem cá, vem cá, vê esse cara que é da Yakuza, vem cá, vem. Cê tem uma visão excelente, vem cá. Aí, ó, Yakuza chegou aí, ó. Aí, Yakuza aí. É maneiro, né? Não, demais por aí, pô. Tudo não tem como... Puta, que pariu, velho. É isso. É só se for Yakuza, né? Não deve ser. Cara, que bicho trouxa, velho. Fala aí, fala aí. Então, e aí, como é que tá aí? Ah, então... Passou um negócio aí, né? Ele tava estourando os caixas aí e um já foi pego. Ih, quem? WL, mano. Tá preso agora, né? Tá preso, filho. Pô, então, dá pra eu pegar ele. O problema é que eu fui fazer uma... Eu fui olhar pra trás e olhar pra frente. Eu acabei batendo na mureta e caí da ponte, tá ligado? Meu Deus. Aí eu fiquei debaixo da ponte, escondidinho. A polícia ficou isso da minha moto e os caralho, mano. Mas aí ele tava a pé, mano. Não deu tempo de pegar ele. O que vocês mandam aí? Não, pô. Tô caçando alguma coisa pra fazer aí. Chegou 7 mil aqui. Caçando alguma coisa pra fazer. Então... O que você tem em mente? Tem alguma coisa em mente? Então, eu queria meter mais um racha aí. Ganhar mais um dinheiro desse trouxa aqui de mais alguém. Um rachinha? Tá. É. Mas como é que é esse rachinha? Porque eu fiquei sabendo que tem um rachinha aí que o cara bota um trocinho aí que explode dentro do carro. Não, não vou explodir meu carro não, pô. Explodir meu carro? Você é louco? Eu sei lá. Se o cara não chegar a tempo, explode. Não. Como é que é esse racha aí que você tá querendo? É racha mesmo, pô. Racha de rua, caralho. Porra, mas vai ser osso. Não tem um carro pra isso não, filho. Ah, e eu te impresso. Se você for o preço, você me deve mais ainda, pô. Aí me quebra, pô. Não. Eu acabei de te falar que eu bati uma moto, pô. Lógico que eu vou bater esse carro. Vai ser um racha, vai ser apostado? Aí me quebra, pô. A gente vai comprar arma talvez hoje ainda, pô. Primeira arma aí. É igual o truco valendo o tolo, pô. Nada disso, nada disso. Tô livre disso aí, né? O que é isso? Vai pra cara do caralho, teu velho trouxa do caralho. Vou dar um corte de volta com esse trouxa do caralho, mano. Calma aí. Pô, dezinho é coisa de pobre, caralho. É, com certeza, hein. Um cartezinho valendo dez mil. Quem ganhar leva trinta, pô. Aí. Trinta. Trinta. Não é não? Mas vai só nós aqui? Ué, só tem nós quatro, pô. Não tem mais nenhum trouxa pra ir, não? Meu, acho que não, velho. Um trouxa tá ligando pra alguém e só tem nós aqui. Ué, mas tá bom, pô. Só tem nós quatro. Eu vou ganhar mesmo. Não precisa de muita gente, não. Então vamos lá, então, pô. Vamos lá. Tá de boa, então. Bora. Tô louco pra ganhar trinta mil. Acabei de ganhar também. Não. Não é de uma vez. Caralho, esse carro aqui é teu, tio? É não, pô. Puta que pariu, velho. Vou dar o mesmo que eu vou testar o carro. Para no meio da rua, hein. Para no meio da rua. Ah. Abre a porta dele. Abre a porta agora. Abre aí. Abre aí, pô. Desce aí. Caralho, a marca da BMW ali, velho. Mano, cadê o olheiro, velho? Porra. Vem no meu carro, velho. Vai, trouxa do caralho. Vai pra cá do caralho. Curtiu, né? Top, hein. Ficou, coroa. Ah. Você nem vai me pagar. Deu treta. Não tem que sair fora. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Ficou, meu? Porra. Arranhou teu carro e meteu o pé, velho. Ah, deixa eu ir. Arranhou mesmo, velho. Caralho. Ué, ué, tomou a favela aí, porra. Ué, eu vi folha isso aí, porra. É, tem sirene aí. Sirene aí, hein. Tá, você quer ir aonde? Lá na parada mesmo? Nós três? Vamos lá, vamos lá. Demorou. Puta que pariu, mano. Sai, sai, sai. Sai, 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 sai. Sai, sai. Meu Deus do céu, vai explodir. Sai, sai, sai. Meu Deus, capotei o carro, velho. O carro não freia, caralho. O cara vai entregar uma cerveja aqui. Meu Deus, velho. Cadê o mecânico? Corre lá, deixa o mecânico lá. Corre lá, corre lá, corre lá. O porra do céu, velho. Meu Deus, velho. Eu falei que o carro não era mais um carro inteiro? Aham. Meu Deus. Porra, foda, velho. O cara ali, o chapéuzinho me fechou, velho. O chapéuzinho? Me fechou, se porra, mano. Tu me fechou, cara. Cadê o cara? Cadê o mecânico? Tem mecânico não. Tem mecânico não. Porra, mano. Não tem prazer, eu que sou o culpado, hein, velho. Meu Deus, velho. O que é de parada? O que é de parada? Graças. Ô, irmão, me deixa ali, me deixa ali na frente ali, não tem como? Zou de carro. 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 O que é, irmão? Acho que eu tenho dois pneus aqui. Eu tenho dois pneus aqui. Aquele pneu ali vale quatro milhão cada, porra. É, o trouxa. Do caralho do caralho, velho. Tá do bater o carro aí também, né, que você é meio abração. Pô, mano, mas é que tá. Eu freiei. Olha isso, mano. Olha o quebra-mola, porra. A culpa é minha, tio. É, o quebra-mola. Aí, aí, o cara caiu. Minha. Aí vai falar. E aí, quem foi o culpado disso aí? Ah, tava aí já, porra. Você que passou o carro. Vai, vai, vai. Vai dar ruim aí, ó. Vixe, o que é a polícia, né? Se for, a gente vai dar fuga. Eu tô de faca, tá? Dá fuga de uma faca. Você tá com a... Com a Uzi aí? Tô não, tô não. Tô desarmado. Tem que quebra-mola ou não? Tem que quebra-mola ou não? É, o carro é meu carro, porra. Tá louco? Ah, caralho. Depois você compra outro também, pode crer. Sim, sim. Ainda bem que tem seguro aquele carro. Meu Deus! Outro, cara! Caralho. Vigente, mano. É, mano. Tá tendo chuva de pessoas aí? Vocês tão atropelando os outros? Como é que é? Tô pensando, velho. Que isso, velho. É cheio de defunto, né? Porra, velho. Caralho, que estradinho de merda, velho. Já perdendo, velho. Esses caras tão querendo roubar. Tá velho, velho. Desde quando que você abraçou assim? Desde sempre? Cara, não tenho costume não, mas hoje tá difícil, entendeu? Pode crer. Vai ser emoção, né? De pegar carro bom na mão, né? Então, eu achei que tinha freio, mas o carro não tinha freio. Ok, pô. Esse aqui seu tem, ó. Ou você que não sabe usar o freio direito. É. A vez do freio... Cala a tua boca, seu trouxa do caralho. Tô uma mula. Você tá ligado que ele parou lá pra roubar, né? Você sabe, né? É certeza. Ele vai tentar pegar essa porra aí, ó. Vai, né? Você é louco. Me tá porra. Quase que eu bato. Você viu, né? Quase que se vai embora, velho. Esse quase que... Puta merda. Eu sou tirando tinta. Tira um fino. É doido. Caralho, velho. Esses carros hoje na minha mão, tá uma arma, velho. Brincada. Então, percebi. Tô com medo e agora eu vou perder no kart, mano. Tô muito ruim, velho. Preciso de foco, concentração. Tô mais energético, velho. Só que o problema é seu se você perder, né? Mas é isso aí. É, é isso aí o caralho, mano. Perder dinheiro. Você é louco, tio. Ae, ae. Você já viu depois daqui, né? Que não vai arrumar, né? O que que vai arrumar? Ah, o que? O que? Vai arrumar teu carro, né? Cheio de nave na rua, caralho. Eu tô ligado, mano. Aqueles caras lá, eles pararam pra roubar. Aí, ó. Cheio de kart aí. Olha os kart aí. Ih, os caras enguiçados os kart, velho. Meu Deus do céu, velho. Eu não vou pegar essa porcaria aí. Vou pegar um novo aqui, filho. Cadê, cadê, cadê? Vou pegar o kart qual? Esse aqui, ó. Kart 20, irmão. Tá enguiçado aqui. Calma aí que eu já volto. Vou trocar de roupa. Vou ter que buscar. Ah, é. Meu querido Barreto na polícia. Olha lá, olha lá. Vai buscar o outro preso lá. Vão ficar ali, vão ficar ali. Mano, eu tenho que ganhar dinheiro desses caras, tá ligado, velho? Eu vou ganhar, vou ganhar, tio. Eu vou ganhar. Eu vou sair por aqui porque eles vão querer fazer curva ali fechado, mas vai dar ruim, tá ligado? Vamos embora. Calma aí, hein. Olha só. No já, hein. Quantas voltas? Quantas voltas? Ah, tem que ser pelo menos três voltas, pô. Vai dar correto. Três voltas. Três voltas, hein. No já, hein. Três, dois, um, já. Tem que roubar porque tem um cara aí que... Acho que o cachorro pegou ele, entendeu? Ele tava fechando comigo o barraco dele. E um ficou. Opa, um ficou, um ficou, um ficou. Vamos pegar esse velho, vamos pegar esse velho. Ó, o velho não sabe fazer culpa, não. Ó, lá, 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 lá. Vai, carai. Pô, eu fiquei, mano. Ah, não. Outro ficou, outro ficou, outro ficou. Olha, vale ficar batendo, é que a gente bate-bate, não. Tá aí, patrão. Você não acelera essa porcaria? Meu Deus, o cara querendo que eu vá lá. Calma aí. Tá, não. Deixa eu pegar os 10 mil aí. Tá. Mas eu preciso pegar esse velho trouxa. Calma, calma, calma. Calma, vem, calma. Valendo 10 mil, mano. Meu Deus, tô muito ruim, velho, de carro hoje, mano. Que isso, cara. Calma, calma. Tá bom. Tá chegando aí, tô chegando aí, tô chegando aí. Vai fazer a curvinha certinha, isso. Vai embalando, vai embalando, vai embalando. Olha, ele tá se perdendo, 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 ó, 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 ó. Vou deixar ele largar na frente, pra ele achar que tá rápido. Chegou! Pô, agora eu tenho que passar ele, agora eu tenho que passar ele. Última volta, última volta, última volta. Vambora, vambora, última volta, última volta, última volta. Vambora, 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 é agora tio. Se eu quiser ganhar, é agora. Vambora, vambora. Tô, mas eu tô indo buscar o da praia. Opa! 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 Essa curva foi bonita, hein, véi. Opa, quase direitinho agora, direitinho, direitinho. Puta que pariu! Ah não, mano! Não vale isso não, véi! Vale isso não! Não vale isso! Ah, olha lá, mano. Não, véi. Porra! Ah não, mano. Ah, vai pra cá do carai, véi. Olha isso, mano. Porra! Fiz uma curva de boa, mano. Ah não, eu perdi 10 mil, véi. Ah, vai pra cá do carai, véi. Porra, eu perdi 10 mil, véi. Porra, eu perdi 10 mil, véi. Você pegou o kart, véi. Caralho, eu encostei na chicane lá, véi. Puta que pariu. Eu ganhei, né? Eu ganhei, né? Ah, se eu não pôde cinto, véi. Você é muito burro, bicho. Eu ganhei, né? Pô, eu esqueci, véi. Pô, mas não tem nem cinto aqui essa desgrama, vai pra cá do carai, véi. Eu acho que tem cinto, cara. Ah, tem cinto. Porra, é só amarrar ali, porra. Só vem colocar um cinto, porra. Que merda, véi. Perdi por um detalhe, mas tá de boa, tá de boa. A gente tá zicado hoje, tá de boa. Caralho, qual que é o Pix? É isso, véi. Um, dois, três, quatro. É isso, você tá zicado ainda mais ainda agora. Pegou aí, ó. Pariu, mano. Pô, mas você viu que a curva foi certinho que eu te passei ali, né, véi? Foi, foi, foi. Pô, o problema é que foi depois, véi. Certinho, certinho, aham. Que merda, te sinto. É, eu abri demais a curva ali, véi. Tá doido. Tá de boa, gás. Eu ouvi só você rolando no kart. É, bicho boa não sabe amarrar um cita, bicho boa. Caralho, já bota aí, gás. O que é? Mas tem seguro, fi, tá doido. Tem seguro, você vai pagar a franquinha, véi. Franquinha deu dois milhões, véi. Caralho, aí vai me matar, porra, dois milhões. Caralho, mas aquele carro lá tava sem freio, mas você me dá um carro sem freio, véi. Tá sem freio? Você quer fazer curva 300 por hora? Ué, mano, é um carro de auto esporte, porra. Tá de brincadeira, véi, caralho. Carro de esporte, deveria, caralho. Curva 90 graus, caralho, 300 por hora, porra. Porra, mas o carro derrapou, véi. Eu fui frear. O carro era muito rápido e ruim de freio, porra. Aí vem quebra. Mas tá bom, cadê o... A caveira humana, falou que tá vindo aí. Tá vindo? Tá vindo. Deixa eu ver. Mas pode fazer o que aí, mano? Procurando um carro, mano. Na rua pra pegar, véi. Até agora eu não consegui desmanchar um. Ah, então pera então, mano. Vamo lá, porra. Pô, daqui São Paulo aqui, fi. Matar, véi. Fazer o quê? Fazer o quê? Tá põeiro do americano aí, véi. Tá põeiro do americano que vai me matar, véi. Eu quero ver. Eu quero ver. Vai te pegar. Você fez merda com ele? Você fez merda com ele, não. Você fez merda com ele, não. Você fez merda com ele. Vai lá. Pega ele. Pega ele. Pega ele. Pega ele. Não tem. Fita, porra. Você tá perdendo porradeiro aqui, véi. Ah, porra. Pega a processionária aqui, tem um cara americano aqui. Ih, mala Leon, ó o meu. milfounded. Errou dois de soco, véi, arr отiro. Ai, ta porra. Pode tomar assim,倍. Ei, tomou que engancha o caro, coisitura. Meu carro. Que churrou. Meu carro, ô, o que é isso? Que é isso, velho. Fura o pneu! Vai ajudar o cara ali porra, o cara vai me coisar. O cara tomou um gancho do americano. Vocês querem ajudar ou vai ficar só olhando? Ajuda aí porra. Calma aí, deixa eu ajudar, deixa eu ajudar. Calma, 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 sai dele, sai dele, sai, 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 sai. Para, 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 sai, 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 sai dele, sai dele. Ai caralho. Ih mano, o cara, o cara é o rambo, velho. Ai caralho, morre porra. Tô com o seu presente aqui, tá? O cara não morre, tio. Por que que é presente? Morre porra. Ué mano, eu cansei, corre, corre, vai dar ruim, vai dar ruim. Corre, corre, corre. Corre, corre, corre. Corre, corre, vai dar ruim, vai dar ruim, vai dar ruim. Meu Deus. Tô batendo no velho. Ai caralho, calma aí, morre. Entra no carro, entra no carro, sai, sai, entra. Entra no carro, bula. Meu Deus, vai batendo no outro. Meu Deus. Ai, pronto, tá atrás de nós agora. Que isso cara, o cara não morre, velho. Tomou três sacadas, mano. Calma, é que ele tá osso aqui, velho. Calma, é que ele tá osso aqui, velho. Calma, é que ele tá osso aqui, velho. Um demônio aqui, a concessionária aqui. Ué mano, eu tô aqui, velho. Concessionária, tio, é a antiga, quer dizer. Antiga. Meu Deus, cara. O cara tomou as facadas e não cai, velho. É, vem em cima, mano, tá fino. Eu acho que ele tá querendo pegar o cara lá ainda, velho. Eu vou levar pra ele. O cara tava dando... Ih, deu ruim, deu ruim. Puts, velho. Puta que pariu agora. Onde que eu vou levar esse carro, velho? Ai, morreu. Vai dar ruim, vai dar ruim isso aqui, velho. É roda nova ali atrás. Calma, calma, calma. Acho que dá tempo, mano. Eu consigo enrolar quando sei que o certo aí. Vai, eu consigo. Aí, preciso de ajuda aqui, mano. Preciso de ajuda aqui, mano. O pneu furou, esse demônio morre, velho. Vai, tenta aí. Ele tá vindo atrás de mim agora, mano. Aí. Segura aí, tô colocando o pneu aqui. Tá, bota o pneu aí. Tô tentando. O cara lá tá mancando, mano. O cara tomou muita porrada dele lá atrás, velho. Meu Deus, velho. O cara não para, velho. Bate nele. Aí, boa, boa. Agora tá atrás dele, deixa lá. Aí, show de bola. Vambora, vambora. Vambora, vambora. O cara desmaiou, velho. O cara desmaiou, mano. Vai, fica batendo aí. Vai, trouxas. Vai morrer aí. E esse cara aí, mano. Ele não morre, porra. Ele não morre, sai daí. Ih, mano, nem o cara caiu aí, velho. O cara caiu. Deixa eu ver se tem médico. Deixa eu ver se tem médico. Deixa eu ver se tem médico. Mano, pior que não tem paramédicos não, velho. Ih, aqui não tem nome oficial, mano. Só que eu tava com o bicho atrás. Tem, tem polícia? Deixa eu ver. Já tão ligado que eu vou fazer. Vou lá, irmão, procurar então a moto. É, acho que tem. Acho que tem. É. Pra não ter, tá ligado? A gente não pode deixar as coisas pra trás, velho. Foi mal aí, irmão. Mas, tá ligado? Porra. Ficar com ele não dá nada, entendeu? Caralho, o bicho é invencível, velho. Deixa essa porra aí, velho. Vamos procurando aí. Caralho, irmão. Você só arruma merda. Foi solto aí, irmão. Você só arruma merda pra nós, irmão. Foi solto. Líder de comunidade. Tá rindo, né? Basta o vidro aí, irmão. Basta o vidro aí, irmão. Basta o vidro também, né, irmão. Você tem que aprender a correr, porra. Corri pra caralho, porra. Vamos falar que você correu e voltou pra onde tinha corrido, porra. Eu e o Paim, viu? Ele foi pego, velho. Tomou a tensada. Porra, aí é foda. Eu ia te pegar, só que eu bati e caí da ponte. Aí já era, né? Recão da ponte mesmo. Pariu, velho. Porra, aí eu vou tá... Tá que pariu, velho. Caralho, mas tá de boa, velho. E o gritão? E o gritão do patrão? Acabou. Ficou pudroado. Caralho, deixei ali. Calma aí. Eu achei que você ia rodar também. Não ia rodar, não. Caralho. Ainda bem que os caras é burros no olho debaixo da ponte. Vambora, vamo desmanchar, vamo desmanchar, vamo desmanchar. Calma aí, sai do carro aí, sai do carro. Eu não quero desmanchar, né? É que você não vai saber a parada que tem que fazer. Calma aí. Ah, tá. Não, não, na moral, na moral. Tudo bem bom. Calma aí. Calma aí. É porque você é meio burro, né? Eu não sei se você tem a malha de pegar na chave de fenda aqui. Ai, caralho. Minha perna tá doendo. Vai lá, vai lá. Calma, calma. Vai lá, vai lá, vai lá. Calma, 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 tio. Fica de olho, fica de olho, fica de olho, tio. Fica de olho. Fica de olho. Não tem uma máscara pra você jogar nessa cara só, não. Ah, que máscara o que, tio? Ninguém é uma coisa, não. Fica de olho, mano. Calma, calma. Calma, calma. Trabalhando uma coisa, Pedro. Trabalha o arco dele, ó. É. Calma, calma, calma. Pô, é um líder nato, pô. Relaxa, mano. Vamos de olho aí, mano. Fica esperto aí, mano. Qualquer coisa eu vou pegar o pneu e subir na sua moto, tá ligado? É. Vamos de olho aqui, mano. Vambora, vambora, vambora. Vamos ver como é que se vai funcionar, guys, agora, hein, mano. Tá vendo pra cá? Tô ouvindo. Tá vendo pra cá? Tá, tá. É a onda que tá chegando. Ó, quer me matar do coração, seu moleque trouxa do caralho. Tomara que eu consiga vender lá no Facebook, tá ligado? Pra sua tia, sua avô, tá ligado? Que deve ter um carro parecido do que esse, mano. Calma, calma. Ó, última aqui, última roda aqui. Essa roda tá meio enferrujada, aerodinâmica, tá só a traseira. Calma, calma, calma. Aí. Bora, 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 bora. Vamos lá, vambora, vambora. Vai lá, vai lá, vambora. Vambora, vambora. Aí, vai, 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 vai. Vamos ver, hein. Aquele carro vai dar uma grana, gente. Vambora, vambora. Vambora, sou idoso trouxa do caralho. Não bate esse carro aí, não, caralho. Ué, vem por aí, pô. Ah, vem por baixo, hein. O que é mais rápido. E aí, tá dando tudo tranquilo aí, rapaziada. Ah, tá peca aí, irmão. Caralho, mano. Tem a rádio no lado esquerdo pro carro aí, mano. Precisa aí. Isso aí é coisa aí. Boa, bora. Puxou a rádio. Ué? É isso. Tá dando um show com a faca aí, né? É, deve ser isso aí. É, deve ser isso aí. Cedeu, cedeu? Cedeu, cueca. Cedeu? 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 Cedeu o quê? Ué, você não tava falando aí, porra. Cadê, cadê, cadê? Cadê, cadê? Ah, mano. Que burro, mano. Deixa eu ver. Cuidado aí, cuidado aí, mano. Qualquer coisa eu tô falando com o cara do Facebook aqui. Caralho, é o patro do patrão, hein. Vou lá, vou lá. Tá, porra, tio. Lá em cima lá, mano. Se eu falar A é porque tem alguém aqui que quer me matar. É. Tem que então chamar a Interpol aí pra que tu seja o líder da comunidade. Líder da comunidade é foda, mano. Não tem nada aqui, velho. Ah, mano. Na moral, eu desisto. Na moral, velho. Por quê? Não tem porra nenhuma aqui, velho. Ué, ué, ué. Como assim, mano? Isso aí é uma GTR. Você não tirou nada dela? Ué, eu tirei, mano. Mas não tem nada aqui. Os caras não querem deixar eu vender, velho. Ah, e agora? Fala com o idoso aí. Ah, mas deixa eu ver. Você tá no meio que bom. Eu tô aqui, pô. Você sabe o lugar certo? Ué, no computador, né? Espera aí. SOS 1000, irmão. SOS 1000. Tranquilamente. Então, mas o computador não tá funcionando. Mas deve ser alugado essa rua, né, não? Não. Fica aí. Quem é o maratonista? Tá correndo aí da favela, né? Não, não. Você vai pegar o meu carro embora. Mandei esse cara meter o pé quando ele chegou aqui. Ele já te mandou você mandar o pé. E aí, como é que fica? E aí, como é que fica? Como é que fica? Eu vou pegar o meu carro. E aí, você mora aqui, irmão? Vai pegar o negócio. Esse negócio demorou bem. Você mora aqui? Ah, fiquei lá um pouco. Você mora aqui? Não. Tem morador aqui, irmão. Olha o teu nome, irmão. Fala pra fora, irmão. Fala pra fora, irmão. Teu nome, irmão. Fala pra fora, irmão. Meu nome é Vitor Gomes. Vitor Gomes. Vitor Gomes? Tá de BMW, irmão? Tá de BMW, irmão? Sim, meu irmão. Doutor, aquela pretinha ali. Cadê? Traz o carro dele aqui. Traz o carro dele aqui. Traz o carro dele aqui. Vai lá, vai lá, vai lá. Tá destrancado lá, John? Tá não. Deixa eu destrancar lá. Tá não. Vamos lá, vamos lá no teu carro. Vem cá, vem cá. Chega aí, chega aí. Não tô de brincadeira. O cara tem uma BMW e tá aqui na favela, irmão. Tem que pegar a casa na favela. Não, não é meu. Entendi, entendi. É, entendeu, né? Beleza. Bota aí. Bom. É, entendeu já, né? Agora é tua. Tem lá, tem lá. Tem lá, meu irmão. Pote preto. Eu vou cair! Vai, desgrava. Vai, vai. Vai teu carro lá. Ai, carro aqui. Carro na minha favela. Caralho, tiozão. Tá me metendo louco. Ah, vai ficar com carro foda aqui, irmão? Pô, aqui é pra pessoal de boa, irmão. Vai ver um palhaço que mete essa. Foi onde, tiozão? Já voltei. O carro dele foi pescar. Não. O carro dele foi pescar, patrão? Foi, foi. Já pega a chave da casa dele aí e já manda embora essa porra aí. Ele falou que ele foi entourar um pouco na casa dele, tá ligado? É. Se eu ver BMW, Audi, carrão aqui na favela, pra que esse cara quer casa aqui? Me pergunta. Não sei não. Pergunta aí, ô, do velho. Ô, patrão, agora que tá de boa aí. Você teve dinheiro pra você comprar um carro daquele ali, irmão. Olha só. Pergunta simples errada. Vou repassar o negócio aí pra te mandar a graça. Pega, pega a casa dele e manda a minha tio-pé. Cueca, aproveita que vai pra tua casa dele. Tá suado. Eu tava querendo barrar, mano. Nós vamos resolver ele aí já. Tá de boa. O carro dele foi pescar. Não sei se ele vai pegar um peixe de boa. Não, pega a visão aqui. Pega a visão aqui, esquisito. Fala o bagulho aí, mano. Pode comprar o oitão na mão dele. O pessoal da Mara falou que só tem o oitão sem pagar em dinheiro sujo. Aí, cara. Ele quer e vende, cara. Pô, na real eu vou na casa desses porra aí. Vou roubar eles lá de faca, velho. Pera aí. Pera aí. Aí é mole, né? Não, tá de brincadeira, porra. Quer dinheiro sujo só? Tá, eu pago cinquenta mil falar com ele. Pago cinquenta mil. De dinheiro sujo no oitão. Eles até poderiam aceitar o dinheiro sujo, mas foi sugestão nossa, não deles. Ah, porra. Eles querem mandar em churro, é isso? Cara, esse porra de máfia aí, mano. A gente vai pegar esses caras e meter a facada, irmão. Tá metendo o louco nessa máfia, velho. Você adianta lá? Já é. Valeu, 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 amor. Valeu, valeu. Resolver esse negócio da máfia aí, a gente vai resolver, hein. Não, é só isso aí, mano. Valeu, valeu, valeu O outro vai à perna na parada Valeu. Valeu, valeu, valeu Valeu, 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 valeu. Valeu, 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 valeu. Tá, deixa eu entender, a gente vai na reunião aí, par por causa do palhaço lá que não quer vender as armas, é normal, né? É, porque ninguém, ninguém, absolutamente ninguém quer comprar com eles, ninguém. Entendi, entendeu? E quem vai estar nessa reunião? Aí que tá, irmão, eu ia seguir aí, que vai ter outras quebradas, sabe? Entendi. Só que, é o JJ organizando, eu tenho que dar um voal de confiança nele. Eu falei que se eles se canadinhos, não meteram a cara do nosso bagulho. É, é. O cara que trabalhou pra você, é isso. Entendi, entendi. Então, ele tá organizando isso tudo pra ficar na moral. Ele falou comigo, que era pra eu me comportar, tá ligado? De bater outras pessoas lá. Eu já entendi o recado dele. Entendi, entendi. Então, é manter o sigilo total. Então, ninguém vai se identificar com o nome do dono de nada, entendeu? Então, só falar de boa. Qualquer coisa, alguém querendo comprar arma. Você passou já, tá ligado, né? É. Ô, irmão, tô distraído aqui. Burro pra cá, é chigado. É o seguinte, vai ter um reuniãozinho lá, porque os cara que vende arma tá metendo louco, filho. Ué, pode ser na minha aí, tá bom? Pode crer, então vamos na sua. Foda se tiver policial naquela porra lá, né? Verificar. Irmão, eu acho que não vai ter, não. Tá, 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 tá. Lá na praça? Vai pra ir pra praça? É, praça. Vambora, galera, vambora, vambora. Vai passar um carro lá na praça, vai pegar nós pra ir pra algum local, mano. É uma reunião de líderes aí, irmão. Vamos ver. Isso vai dar merda, mano do céu, velho. Por que que eu deixei a faca pra trás, irmão? Pode vir. O que é que é? Mano dos Roxos. O que é que tem? Você lembra do carequinha? Líderes hoje? Isso aí, isso aí, isso aí. Ah, ele aí, mano. Esse mano aí, eu acho. Não é ele não, pô, não é ele não. Não é não? Ele era careca. Ah, ele botou implante aí, mano. Nossa. Agora tem que pegar passagem lá pra Grécia, sei lá, tá ligado? Nossa, tá tudo playboy, mano. Metão na cara. Tô fudido, roubado. Roupa rasgada, pá. É. Roupa rasgada. Pode crer esse outro mano do cabelinho aí. Esse aí, a gente vai ligar uma ideia ali agora. Beleza, beleza. Confiança seu? Mais ou menos. Mais ou menos? Qualquer convidado. Então não leva aí, meu gente. Não, vamos lá. É, dão sua vez. Valeu, 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 valeu. Valeu, valeu, valeu. Valeu, 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 valeu. Ai, se ficar de mochila, rádio, algum bagulho aí, só dá um sua vez. Mas gostamos agora, carequinha não pode, né? É, carequinha ainda, porra. Ah, carequinha ainda, porra. Ah, carequinha ainda, porra. Se vocês vão sair de carequinha, eles vão zoar eu, carai. Vambora, vambora. Esses caras da polícia aí tá achando aqui, né? Ah, tem que ligar, né? Ó, esse carro seu aqui é doideira, mano. Cê, cê. Manda vem atrás, aquela porra lá, que não vem. Ah, você tá ligado aqui que é o melhor piloto, porra. Entendi. Aí, a parada aí dessa porra dessa reunião aí, mano. Depois da reunião vai na casa dos caras e vai matar todo mundo ou não? Aí, ó. Vai conversar com o cara aí, ó. Dependendo da conversa aí, ó. Quem é esse mano aí? É, ele mesmo. Samurai, é? Samurai, é você? Eu tô puto já que eu vi já. É só marcar o horário que a gente se mata. É, isso aí, mano. Se mata, se mata. Aí, aí. Eu entendi isso aí que você queria falar, hein, Samurai. É. Cê é bom na espada, é mesmo? Não, não é nada não. Tá louco? Vou ver, vou ver, gás. Esse cara aqui, ó. Palhação aqui, ó. Palhação não quer vender arma pra ninguém, irmão. Vou matar essas porra tudo na faca e nos tiros. Isso aqui, ó. Com tudo aí. Espeito. Vou ficar sentado perto de vocês, não. Olha só essas porra, essas mesas, como que tá. Que que é? Eita porra. Aqui também, hein. As paradas estranhas, essas mesas aí, velho. É, mano. Essa mesa. Cara... É isso aí, porra. Não, mas fica longe. Fica longe, porra. Esse é bagido do nosso lado. Exatamente. Pode crer. Vou resolver a parada com esse cara aqui. Troquei uma ideia com ele aí. E a conversa que eu tive com ele foi o seguinte. Se ficar nessa parada, em um atrás da outra, vai dar ruim pra todo mundo. Tá ligado? Então é melhor já resolver agora. Entendi. ver. Olha isso. O que você tá adiantando do nosso lado? Você tá atrasado pra caralho do nosso lado, hein, irmão? Vou passar o seguinte pra você. Fala aí. Nós chegou até a favela lá, de helicóptero. Chegando lá, eu fui recepcionado lá pelo Piozinho. 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 Não lembro o nome dele. É isso, né? Piozinho. É, não lembro o nome. Pode ver. Mas o rapaz chegou falando mal de nós, falando como nós se vestia. Inclusive deu um soco em um dos meus membros lá. Depois nós começamos a ofender também, porque nós é da mesma forma. Certo. Mas depois, mesmo assim, nós relevamos da mesma maneira. Nós falou o seguinte. Ele falou o seguinte também. Vai chegar o frente aí e depois vocês voltam mais tarde. Eu falei, tranquilo. Depois nós até criamos um grupo lá na Tor, correto? Sim. Nós criando esse grupo, mandou, não sei quem foi que mandou mensagem lá falando da 38. E nós falamos que só negociaríamos com o líder lá. Porque ele falou que não tinha que esperar chegar, não sei o que. Não vê, não vê, não vê. Daqui a pouco eu falo. Não soube. Logo depois, os senhores saíram do grupo. E como que a gente vai entrar em contato com os senhores? O jeito que você chegou lá, irmão, pelo nosso entendimento, foi outro, tá ligado? Certo. Certo. Pra mim não houve humildade nenhuma da sua parte, não. Certo. O senhor estava lá? Estava não. Então. Mas você acha que eu vou acreditar no grupo criado? Ou não cria que defende, mata e morre pela minha favela? Aí você tem que ver a consulta do rapaz. Pra ver se vale mesmo. Porque eu comei dessa maneira que eu me formei. A gente só começou a se tratar da primeira maneira, quando ele mesmo veio com agressão pra cima de nós. Entendi. Não foi passado isso pra mim, não. Ou a gente chega lá simplesmente e sai humilhando. Com nós mesmo não. Se pisar no nosso caso, vai durar e a gente dá nos outros também, entendeu? Tá, tá. Tá bom. Cadê a reunião? Só nós aqui mesmo? Só nós. É. Você só nós? É. Você quer conversar com mais quem? O bagulho já estava falando com ele. Coisa aí. Porque é o seguinte, né? Se vocês não compram arma, vocês não compram bala. Se vocês não compram bala, eu tô sem dinheiro. Aí me fode porra. Tá ligado? Vamos ficar parado. Vamos ficar parado. A quebra quebra que tá forte. Eu fico com três fracas. Três favelas fracas no bagulho e eu fico sem dinheiro. Então tudo influencia a mim. Aí eu tava fazendo com ele. E o papo é reto. Eu falei com eles e vou repetir aqui agora. Se der ruim pra uma das comunidades que estão aí dessas pretas aí, eu vou parar também. E se parar um, para todo mundo. Deixa eu te falar um bagulho que você... Você falou que a favela fedia, certo? Negativo. Tá, e deixa eu te falar. Deixa eu te mandar uma visão aqui. O que limpa a mansão suas lá do bagulho. O que limpa a mansão, o que paga o caviar que vocês comem, certo? É a favela que compra o armamento de vocês. Eu tô errado. É. Engraçado. Então tem que ter humildade, viu, samurai? Sempre. Chamou nós de fedido, mas é nós que faz o corre pra vocês, viu? Certo, mas sem for... O senhor tava lá, como eu mesmo disse? Não, não tava não. Então o senhor não tem como afirmar. Não, mas eu tô aqui na sua cara falando isso, certo? E eu tô aqui na sua cara falando isso. Então o papo é retão com você aqui. Com certeza, irmão. Se você tá falando que não fez e não falou, eu vou acreditar em você que agora na minha reta. Exatamente. Então é isso. Eu tô te mandando o papo que é a favela, que paga a mansão, que paga o bagulho, não é? Paga as mohé que cês manda lá pras suas mansão. Pô, eu acho que tô errado. Eu só tô ouvindo, tá ligado, cara? Eu só tô ouvindo só, mano. Mas calma, calma. A gente precisa de vocês, mas vocês também precisa de nós, tá ligado? Tem que pagar pra mim também, pô. Dá foda. Qual que é? É, porque ele tirou o cara de analfabeto, certo? Mas aquele analfabeto ali, irmão, ele já levantou 3, 4, 5, 6 milhões, tá ligado? Ele já viu dinheiro pra caralho, viu? Então não é só porque ele é analfabeto que ele desconhece do bagulho da vida, não, tá ligado? Então fala pro seu menor do mestrado que o analfabeto lá conhece mais das ruas do que ele, viu? Tá bom, Samurai. E aí, o que que deu agora? Você pode pegar o contato dele aí, ó, patrão. Não, não vai pegar o caralho. Vamos fazer o seguinte, a gente vai negociar com você. Motoclube. Pra negociar com ele, ele vai voltar lá na favela e vai descalço naquela porra lá. Vai chamar de fedido na casa do caralho. Aqui você vai chamar ninguém de fedido, não. Concordo. Se você quiser negociar, você vai na favela, todo mundo lá, vai descalço lá e vai esperar nós falar com vocês. Senão não tem porra nenhuma, não. É, irmão. Quer chamar os outros fedidos assim, irmão? Eu vou falar o seguinte, quem precisa mais? Não te interessa, irmão. Se eu não comprar de você, eu compro de outro. Como assim? Samurai, você tá achando que você é o único da cidade que tem algo? Porra. Várias pessoas compram de você, eu compro de outro, porra. Eu também não tô entendendo isso legal, não. Eu dou choque se tiver no rádio. Mas vamos chegar lá. Não vai ser hoje, não sei se vai ser amanhã. Mas vamos chegar. Vamos chegar no helicóptero. O helicóptero lá com os meninos. E vamos aguardar lá. Lá nós negociamos. Entendeu? Tá. Aponte ao Jota, então. Rosto, né? Pode me caçar, caso vocês não gostarem. Não, não. A gente não... Não precisa de ver rosto, não. Se quiser, eu fico parado aqui, ó. Preciso de tirar foto? Não, pô. Te acho em dois minutos, pô. O que você falou? Ninguém tem tua mão de celular aqui, não, irmão. Deixa eu te falar. Quando eu, ó. Esse cara aqui ligou pra mim. Falou pra mim quais seriam os termos. Eu faço compromisso. Eu sou homem de palavra. Ele falou pra mim que eu não ia fazer nada. Eu não vou fazer nada, não. Pode ir. Pra você que falhou. Achei que ia vender mais 500 balos e munição. Ficou a boa toda à toa. Não vai vender nada, irmão. Vai ficar de boa. Fica pacete aí, irmão. Tomei. Eu vou caçar esses bichos que estão de brincadeira. Vou sem placa aqui. Bora. Pegar? Pegou ele? Vou pegar um sem placa. Não sei não, viu? O que? Todo valentãozinho. Só uma frutinha, porra. Uma cara de valente. Porra nenhuma, só uma fruta. Não, eu sei, eu sei. Sei. Dá pra ver, dá pra ver. Tá doido? Quer que eu confio nele ou no camarada da favela? Acho que eu deixei bem claro pra ele, viu? A ideia de andar descalço lá foi excelente, viu? A ideia de chegar descalço, pra mim, nem veio a mente, filho. Ah, se eles não fizeram, eu compro a dele. Chega com beldade, é isso. Não, porque vocês precisam de mim. Meu Deus. Eu falei, mas peraí, você acha que você é o único que teve no bagulho? Sempre fazendo cagada. Deixa aí. Ok, favela. Nós estamos bem, nós estamos retornando. Já é? Vambora, vambora, vambora. Então, se eu jogar qualquer coisa na tua mão, tu pega então? Aí também. Ué, ué, ué. Foi o que tu falou agora. Não, não. Todo mundo ouviu aí, filho. Você falou que é uma mão leve e tudo que botar na tua mão, tu leva. Ah, pode crer, pode crer, tio. Quem espalhar chega na tua mão? Você é a mão leve, né? Irmão, a parada é o seguinte. Você está querendo comprar a parada? Pô, queria saber se você não quer alguém que vende, tá ligado? Ou que vai buscar. Ué, então você quer comprar, carai? O que eu estou falando? É, é basicamente isso mesmo. Mas, tipo assim, quanto que vai sair aí? Pra eu comprar e depois trazer aqui pra tua. Caralho, mas você está perdido, hein, velho. Você não entendeu não, pô. Tem de porra nenhuma, velho. Tem de porra nenhuma, velho. Tem de porra de um tramo de aviãozinho. Que porra de idiota da porra, mano. Tipo. Entendeu? Ah, os dois querem ser aviãozinho? É, pô. Ah, carai. Chega aí, pô. Você me falou antes. Chega aí, chega aí, chega aí. Eu vou jogar de biz não. Chega aí, cara. Chega aí, chega aí. Vamos lá, vamos lá. Com licença pra chegar aqui. Chega aqui, chega aqui. Não, demorou, demorou, pô. É porque tem muitos caras que vêm aí. Ah, quero ser aviãozinho, tá ligado? Só que a gente não sabe se o cara é bom, tá ligado? Aí você faz o teste, né? Exatamente, pô. Chega aí, chega aí, pô. Sobe aí. Pô, pô, é isso mesmo. Vambora, vambora, irmão. Você é aviãozinho, né? Vem, vem. Sobe aí, sobe aí, tio. O passeiro aí, o de baixo? Ah. De baixo lá, acho que não sabe lá não, pô. Tá aqui, tá aqui, pô. E tá aqui, ó. Sobe aí, sobe aí. De boa, irmão. Chega aqui na ponta aqui, ó. Tá vendo aqui a... Chega aqui na ponta. Cuidado com o fio aí, caralho. Vai, fica um do lado do outro, um do lado do outro. Aí, tá bom. Agora, finge que a polícia tá vindo atrás de tu. Como é que é? Como é que faz? Pô, eu vou saindo, descendo nas... Não, 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 não. Você pode ir pra lá. Você vai cair lá embaixo. Fica parado, caralho. Pronto. Quando a polícia te aborda, o que que ela faz? Pô, ela vai apontar três... Exatamente. O que que você faz quando a polícia tá te abordando? O que que é? Você levanta a mão, né não? Eu não sou maluco. Não levanta a mão. Levanta a mão primeiro. Você levanta a mão. Então, pô, é... Levanta a mão. Levanta a mão, pô. Aí, exatamente. 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 Vai. Levanta a mão, mula. Ih, caralho. Tá reclamando, pô. Ih, que que é isso? Ele fez dedo pra mim? Fez dedo. Fez dedo. Tá metendo no louco, hein, mano. Você é informante, caralho? Você achou que eu tô conseguindo mentalizar aqui o bagulho. Ele não tá conseguindo mentalizar. Calma aí. Calma aí, então. Deixa eu falar com esse cara aqui. Chega aqui. Agora, vira de costa. Vira de costa. Cuidado cair, cara. É só virar. Isso, garoto. Agora, tá ligado? Mentaliza aí um pássaro. Pode abaixar a mão. Vai cruzar o braço, não. Isso. Vai o outro também. O outro também. O outro. E aí? Você não queria ser aviãozinho? Caralho, você é burro, hein, mano. Puta que pariu, velho. Caralho, velho. Mentaliza. Aê, garoto. Boa. Você não quer ser aviãozinho? Vai, garoto. Boa. Não voa, não. Não voa, não. Não voa, não. Tá reprovado. Não vai ser aviãozinho aqui, não. Puta que pariu. Calma aí. Não era pra cair, não. Não era pra cair, não. Não era não, pô. Ele caiu, mano. Tá, porra. Calma aí. Aê, tá falando que não se machucou, não, pô. Só caiu um sangue dele. Você tá vendo aí como vocês não são bons pra aviãozinho, mano? Pô, eu não me machucou, não, parceiro. Eu tô de puta. No avião. Você caiu igual pedra. Eu não soube voar, pô. E aí? Não, pô. Não, é. Ah, então. Aí não tem como, tio. Como que não, pô? Olha essa mancha aqui no sangue. É o quê? É cat shooter? É dele, pô. É dele. Aham. Não tem, não. Você o quê? Você engoliu, pô? Pô, segura esse... Olha atrás da camisa aí. Gavião, pô. Da Fiel, tá ligado? Gavião. Mas tu não voa igual ele, não. Tá ligado? Ah, pô. Mas ainda eu tô aprendendo, tá ligado? Pode crer, irmão. Vocês tem que aprender mais, tá ligado, véi? Um dia que vocês conseguirem ficar uma consistência no ar, vocês vão virar aviãozinho aqui, tá ligado, véi? Pô. Pode chamar qualquer outro aí. Duvido que faz a mesma coisa, pô. Sai sem machucar, pô. Mas aí você caiu igual pedra. Não serve como aviãozinho, tá ligado, véi? Não, cara. Eu vou fazer o seguinte. Vai treinando mais. Daqui umas quatro horas tu volta aí, tá ligado? Pra mim fazer outro teste. Se tu conseguir planar, tu vira aviãozinho aí. Pode ir, pá. Os dois, vai lá, vai lá, vai lá. Tá liberado lá, vai lá, irmão. Vai lá no hospital lá do que eu sei que você tá conseguindo dar medo. É, vai pro hospital. Vai pros dois aí que vocês caíram, quebraram asinha. Poxa, caralho. Puta que parada. Caralho. Esses caras bateram asas, mano. Ah, caralho. Não, os caras é burro. Pô, ao invés de bater asas ficar parado... Exatamente, eu tenho culpa disso. Tinha que esse aviãozinho por causa do caralho, irmão. Ô, você tá ligado que a gente vai ser preso, né? Ah, aqui vai, pá. Aqui é bom. Ah, vamos ser preso um pouquinho, pô. Só pra ver como é que é a cadeira. É, só pra conhecer a prisão, né? Exatamente, pô. O cara falou que tá boa lá, pô. Tá boa? É, o policial falou que os caras vão e voltam e continuam. Então tá de boa, filho. Exatamente. Vamos lá, né? Vamos lá, né? Tem que dar pra pegar produto, filho. Não tem que fazer, não. Guys, é o seguinte, mano. Nós vamos ter que sair pra pegar produto, filho. Tem que sair. Não tem que fazer, mano. Tô com 5 mil suja aqui. Ah, calma aí. Eu tenho que pegar as paradas aqui, a rota, calma aí. Vambora, vambora. Vai pegar a pontinha de madeira? Tem que pegar, tem que pegar, né? Vamos lá. Mas se tiver polícia, a gente dá a meia volta, filho. Ai, morreu. Vai dar uma rua. Vamos indo, vamos indo. Caralho, vai dar polícia isso aqui fácil. Mas tem um monte de polícia na rua, velho. Ah, cara, com esse dano. Meu Deus, mano. Que isso, cara? Nem começou, velho. Você tá querendo ser preso mesmo, né, velho? Caralho, velho. Todo mundo vira ali e cai nessa porra, velho. Vambora. Aqui, a ponte eu já mostrei pra vocês, né? A ponte eu já mostrei. Então, eu vou dar um cortezinho que ela é longa para um caralho. Mano, a gente tá querendo fazer corrida aqui, esse idiota, mano. Vambora. Vambora, vambora. Cheguei no local, cheguei no local, hein. Tem que ir aqui em cima aqui, eu acho, ó. Falar com o idiota aqui, ó. Cadê, 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 cadê? Cadê? Aqui, né? Aqui. Ué. É lá embaixo essa desgrama, velho? Eu vim subir aqui à toa. É aqui, 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 aqui. Vamos pegar aqui as paradas aqui, de boa. Pegando, pegando. Caralho, pegando bastante coisa, filho. Pegando bastante coisa. Vambora, vambora. Minha motinha já tá aqui embaixo aqui esperando. Tranquilinho, tranquilinho. Mano, tá acabando a gasolina da minha moto, velho. Eu vou ter que me enfiar em algum lugar e pegar dinheiro, filho. Cadê? 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 Tem negócio aqui, não tem? Meu Deus, eu vi polícia. Cara, tem polícia lá no hospital, mano. Vixe, outro ponto meu. Onde que é? Longe pra caralho, filho. Vambora, vambora. Tem policial lá no hospital. Cuidado, hein. É Bop. Eu tô indo em direção São Paulo agora, velho. Já fiz a primeira entrega? Já fiz, já. Tô vendo o batalhão do Bop. Caralho. Ah, aproveita que o Bop tá ali no hospital. É, então. Qualquer coisa eu falo, você me roubou. Hum, tá metendo louco, hein. Tô chegando em mais um ponto aqui. Tô chegando em mais um ponto. Tô chegando em mais um ponto. Porra, a rotã, mano. Tô certeza que essa rotã vai entrar pra São Paulo aqui, velho. Pô, a rotã desgramada, velho. Meu pai do céu, mano. Tem que vir aqui. Rapidão. Vai, vai, vai. Rapidão, rapidão, rapidão. É aqui dentro, né? É aqui, é aqui. É aqui, é aqui, é aqui, é aqui, é aqui. Vai, 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 vai. Toma, 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 toma. Vai, vai, vai. Me dá. Tá bom, tá bom, tá bom. Vambora, pegar um porquê. Vou de parada aqui já, tio. Vambora, vambora. Mas tá ruim isso aqui, mano. Eu tenho que me esconder e pegar dinheiro, velho. Eu vou ficar sem gasolina. Meu Deus do céu, velho. Eu preciso pegar dinheiro. Eu vou ficar sem gasolina, essa porra, velho. Mano, tá de sacanagem. Acho que eu vou ter que entregar em cima desse negócio, velho. Porra. Vem que pede um negócio aqui em cima, cara. Pede não, né? Pegar as paradas. Esqueci. Eu não tô levando nada pra ninguém. Eu tô pegando as paradas. Isso aqui é pra fabricar lá as paradas, pra gente poder vender, tá ligado? Já peguei isso aí, já peguei isso aí. E cada ponta ele cobra 500 reais sujo, tá ligado? Não é foda, fi? E agora? Vamos voltar pra cidade, mano. Isso vai dar ruim ainda, velho. Vai dar ruim, vai dar ruim. Puta que pariu. Vai dar ruim, vai dar ruim, vai dar ruim. Ih, vai dar ruim. Eu achei, mano. Acho que vai vir atrás de mim. Puta que pariu. Já veio, ligou sirene, ligou sirene. O que? O que que pegou? Bop. Tem polícia atrás de mim? Tem, bop. Ih, caralho. Vambora, vambora. Acho que eu já enganei, já. Acho que eu já enganei. Foi fuga? Foi, 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 foi. Boa, cara. Pode que ela tá por aqui. Mas ela veio atrás de bem na rota? Ou depois ela chegou na rota? Eu tava passando, ela contra a mão, ela virou. Aí já era. Tem que dar uma acalmada agora. Calma aí. Caralho, velho. Voltando na foto. Eu vou cair! Ah, mas você entrou na casa de alguém, é lógico. Eu sou ladrão, porra. Eu sou ladrão. Eu acho que eu vou entrar na casa de alguém e aqui eu fico gachado, tá ligado? Aqui atrás, ó. Eu tô ouvindo barulho de carro. Tô procurando, tô procurando. Isso aí, seus trouxas. Vai procurando aí. Vocês não vão me achar nunca aqui, velho. Na moral, se os caras me acharem aqui dentro é porque eu tenho que ser preso, velho. Ó, tá vindo buzina, buzina, tio. Calma, calma, a gente vai continuar, caralho. Vai pra cá do caramba. Essa estrada aqui vai dar ruim, mano. Sempre tem polícia nessa desgrama aqui, velho. Sempre tem polícia, tomara que não tenha. Tá por onde, cueca? Aqui com o presídio. É, eu tô do lado esquerdo aqui. Eu tô atrás do hospital agora. Meu amigo. Atrás do hospital? Exatamente. Eu vou subir a rodovia reta lá pra cima. Ah, você vai lá pra cima, pro rio, meu. É, lá pra cima. Carro do caralho, bot. Eu vou ter que pegar uma parada aqui numa caverna aqui. Isso aqui, porra, essa aqui não. Caralho. Tá, porra, mano. Os produtinhos longe, hein, mano. Vai pegar, hein. É, hein. Uau, que isso, mano. É um trailer? E a Save Us? Meu Deus, não é de ET, mano. Negócio de doido aqui que eu tô, velho. Negócio de doido aqui. Vou pegar a parada e meter o pé. Pode crer. É aqui, 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 ó. Vambora, 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 vambora. Meu pai do céu, mano. Até agora a Bop não apareceu não, tio. Tive que fugir dele. Isso é ruim que vou deixar pegar, hein. Uau, tem que voltar de novo, mano. Meu Deus, cara. Nossa, eu vou ter que ir lá em São Paulo. Caralho, que voltão, velho. Dá pra passar por aqui, tio? Vou fingir. Ah, tem que dar fuga. Ah, a Bop não pode vir mais aqui, né? A gente pode. Olha só. Ó, 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 ó. Ó. Nossa, achei um caminho de fuga muito doido, velho. Se algum carro estiver vindo atrás, já era pra eles. Eu só vim por aqui, já era. GG, ó. Ha, 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 ha. Não tem confusão. Vambora lá pra São Paulo, mano. Ah, você é o chefe me pegando isso aí. Você quer que eu fique parado dentro da favela ou desgrama? Você quer que veja um RP parado? Não quer, né? Então a gente tem que ir pra rua, mano. Tem que se arriscar, caralho. Vai pra rua, meu irmão. Vai pra rua. Vai ser pego? Vai ser pego. Vai ser preso? Deixa ser preso. É Jacinto. Tá ligado? Jacinto Pinto, mano. Deixa a vara lá, tio. Depois a gente troca o Jacinto Pinto, mano. Não é a nossa identidade mesmo? Se der merda, a gente se encontra, mano. Aqui já acabou, já. Vou ter que voltar. Tô passando a ponte agora. Qualquer coisa, dá um grito aqui, mano, que eu tô voltando pra São Paulo. A normal? É, caralho. Quase que eu dei um grito aqui, mano. Tá bom. O coração foi na perna agora. Porra de um caminhão de merda aqui. Caralho, que tanto tá moto, irmão. Tá porra, tio. Mundo de moto aqui, irmão. Os caras morreram aqui na parada. Cadê você, Liminha? Morreram aí? Caralho, tem um monte de moto aqui pra pegar, velho. Pega as paradas dos caras também. Cadê, cadê? Vou fazer isso, vou fazer isso. Calma. Mano, tem... Ah, tem três... Ah, merda. Desgramado, soltudo, velho. Tem quatro. Tá no início da ponte, irmão. Os caras caem dali, velho. Mais um polícia da... Porra. É foda, guys. Tem regra, tá ligado, velho? Tem que ter quatro polícias e só tem três, mano. Nossa, mano. Caralho, os caras mortos ali dá pra roubar tudo, pegar a moda, pegar tudo os caras, velho. Que merda, velho. Vamos voltando pra favela, velho. Tá da frente aí, caralho. Tá da frente. Tá da frente que o bicho tá passando. Olha o rodo. Olha isso, olha isso. A marcha tá agarrando, mano. É o rodo, caralho. Ah, vem polícia na ilha. Vamos dar fuga na ilha. Vamos dar fuga na ilha. Cadê tu, polícia? Vamos dar fuga aqui. Vem. Vem, tiozão. Não vem, né? Vem, polícia. Vem, polícia. Vem de frente, velho. Vem. Vem, polícia. Vem, polícia. Ela não vem, ela não vem, porque ela não aguenta. Ela não piota. Tem Rotan aqui no Espírito Santo. Ela não aguenta. Ela não vem atrás. Onde, onde? Ela tá ali perto da da mecânica. Tranquilinho, tranquilinho. Caralho, só que tem um monte de cara morto lá. Podia pegar um monte de coisa. Meu Deus, velho. Tá onda. Ah, foi você que trouxe a polícia pra cá com o teu amigo, né? Não, não, não. Foi, foi. Foi tu. Fala, fala. Que que é? Vou te falar a real, pô. Se eu fosse, se fosse eu, pensa comigo. Se fosse eu que teve fuga com a polícia pra cá, eu ia tá voltando aqui agora com a cara limpa, pô. Eu não fiz nada, pô. Tanto que eu... A polícia falou que dois caras sem camisa deu fuga pra cá. Falou tua moto e tá vocês dois em cima da moto. E aí? Os caras, qualquer coisinha fala que é fuga, velho. Então, mas aí por causa de vocês os caras entraram, irmão. Não, a gente tava subindo. Os caras não falaram nada. A polícia viu, viu a gente, passou reto. Passou reto e seguiu. Aí a gente veio, entrou na nossa casa. Aí eu entrei lá dentro e tudo mais. Fui lá no banheiro. Tanto que na hora que eu saí, a polícia tava aqui na minha... Na... Abordando o meu amigo já. Aí eu... Aí eu consegui abordar a gente pra caralho. Uai, pô. Tô sendo... Tô sendo acusado de uma coisa que eu não fiz, pô. Mas foi tu, irmão. Foi eu que trouxe isso pra cá? Não foi, pô. Não foi, pô. Então pronto, irmão. Se fosse eu, eu estaria aqui, velho. O outro no fundo. Mas você não falou que ele veio... Irmão. É o seguinte, irmão. A polícia entrou por tua causa. Não interessa se foi você que deu fuga. Ele entrou por causa de você, não foi? Eu não sei. Como que não sabe, irmão? Como que não sabe, velho? A polícia, eu tava vindo pra comunidade. Aí a gente veio normal, subiu aqui a comunidade. Já entendi, já, irmão. Mas você não tá entendendo, irmão. Você dando fuga ou não pra cá? Ele achou que você deu fuga, não interessa. Eu não dei fuga. Não interessa, mas você que trouxe pra cá, pô. Você não tá entendendo isso? Ah, mas trouxe... Mesmo você não querendo, mas você trouxe, entendeu? Ah, mas aí é a polícia que arranja qualquer motivo possível. Ah, exatamente. Aí, irmão. Mas o que eu posso fazer? Tu trouxe pra cá, irmão. Você mesmo disse, pô. Eu não tenho culpa disso. Tá, mas foi você que trouxe, irmão. Tá entendendo? Então. Tem alguma coisa que eu posso fazer pra tá me redimindo aí, pô? Porque... Não foi intenção. Não, a gente teve um prejuízo, tá ligado, velho? Então, pô. Se quiser aí, eu faço alguma coisa pra você. A polícia pegou o dinheiro pra caralho, nosso. Não canta ali, pô. E eu perdi a casa também, né, pô. Exatamente. Vocês fizeram merda, pô. Aí como é que fica? Se você recuperar, não é pra conversar aí com o prejuízo que a gente teve, filho. Vai recuperar que a gente perdeu? Posso tentar. O que é que perdeu? É porque é meio difícil, mas eu tento. É, então. Eu dou o máximo. Dá, sei lá. Vai ser o seu amigo, já que ele ficou vivo mesmo. Ficou, ele caiu na água lá. Só machucou um pouco a perna. Exato, a natureza falou pra ele ficar vivo. Nós perdemos 35.800, irmão. Dinheiro sujo. Limpo? Sujo. É. 38.500. 38.500. 38.500. 38.500. 38.500. 38.500. 38.500. Se trazer essa grana aí, a gente pode tentar resolver essa parada, irmão. Aí se eu conseguir trazer essa grana aí, vocês conseguem até devolver a casa? Porque no momento eu tô morando no... No... Podemos sim, irmão. Podemos sim, que aí eu vou ver que tu não é, tá ligado? Palhaço pra trazer a polícia pra cá. 38,500. Exatamente. Vai lá, irmão. Vai lá, vai lá. Vamos pegar esse dinheiro pra tu, irmão, viu? Valeu, valeu, valeu. Moleque trouxa do caralho. Vamos passar uma parada aí. Não, não, não. É que eu também não tô confiando na polícia, né, irmão? Tu acha que esse cara tá falando a verdade? Desculpa aí, patrão. Vocês lá estão aí, toma a voz desse você aí, mas qual que é essa ideia, irmão? Rastou pra quebrar daqui, irmão? Rastou, rastou. Mas tá de boa, já tá resolvido já, irmão. Vocês tão querendo mais negócio aí não, né? Não, não. Vai sair pra vender agora. Ah, vai lá, vai lá, vai lá. Vamos ver se daqui desse meio tempo que eu pego mais aí, é nóis. Demorou, demorou. É nóis. Valeu. Seu bicho trouxa do caralho. É isso aí, mano. E vocês acham que eu perdi dinheiro? Perdi é porra nenhuma, eu quero é mais grana. Trouxa do caralho. Vai lá atrás, mais dinheiro pra nós já, vai. Então é isso aí, mano. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like, compartilha. Valeu, falou. E até o próximo vídeozão. Calma. Essa desgrama, ele não vira, tá ligado? Quando você tá no alto, ó. Meu Deus, véi. Fui. Você foi a shadow to my life, did you feel? Another star, you fade away. Afraid I ain't miss out of sight when I see you. And now, where are you now? Where are you now? E aí